Um luminoso abraço para todos vocês, internautas que participam do Fórum Mundial Espírito e Ciência, focando na temática sobre esse sublime tema relacionado com as diversas minhas visões filosóficas, científicas, religiosas desse fenômeno e fato que todos já vivemos e teremos que voltar a viver, que se chama a morte, a passagem. Nas palavras do Buda, ele expressa algo totalmente fantástico. Muitos morrem antes de nascer, outros no nascimento, depois do nascimento, na adolescência, na etapa da madurez, na velhice. E por outro lado, em outras das abordagens que a própria gnosis do grande mestre Samael é o mestre do gnóstico do século XX, nos fala que nada morre. E também isso constitui a própria visão do gnosticismo que neste Fórum, graças a essa maravilhosa energia de visionário de nosso presidente José de Paiva Neto, para quem enviamos nossas respetuosas saudações, por manter viva essa chama do conhecimento, da sabedoria, para que todos juntos com os diversos painelistas iluminemos ao mundo neste momento de crise, que é um momento altamente favorable para que possamos nos iluminar e realizar nossos atos cuánticos na vida. Então, por isso, eu agradeço novamente de permitirme apresentar a visão gnóstica sobre a morte. A morte para os gnósticos não é punição, é liberação. E todos sabemos que vivimos em um mundo de ilusão. Esta roupagem, este momento em que nos encontramos, está relacionada a essa malla que chamamos de oficial, que todas as grandes filosofias nos apresentam, que vivimos em um mundo de ilusões. E atualmente, neste mundo da matrix, a matrix, a chamada realidade virtual, que nos leva a duas formas de adormecimento de nossa consciência. Então, o que acontece, de acordo com a visão gnóstica, sobre esse fenômeno chamado morte? Em primeiro lugar, a gente também acredita nesse cordão de prata, acredita em um julgamento pós-morte, ao igual que é a proposta dos egípcios, representado com Anubis, e o deus Ibis de Toth, que tem todo o livro da vida em papiros. E lá, deus Amad, da deusa da justiça, com sua balança para medir os méritos do coração. Que o coração tenha essa leveza quando vamos ao além, quando muitas vezes abandonamos estas formas e voltamos novamente em outras formas, roupais ou corpos, de acordo com essa visão gnóstica que nós temos. Então, estamos observando um julgamento pós-morte. Nesse julgamento pós-morte, acreditamos e apresentam, Mestre Samael, em suas obras, que existem os chamados anjos da morte. e esclarece que esses anjos da morte não são feios, como estão representados, com formas de caveiras e roupas todas já desmanchadas. Não, todo o contrário, a visão gnóstica dos anjos não é a única forma de morte, sino anjos com um corpo eletrônico de altíssima voltagem, que são os encarregados de realizar esse corte de um cordão de plata. E a finalidade é o que nos espera depois da morte, ou a reencarnação por parte dos grandes mestres que são conscientes, um processo de involução ao que realizou uma vida inadequada, umas ferias ou um novo corpo. E a visão gnóstica é isso, que nós podemos nos libertar de esse retorno e recurrencia e passar em um corpo mais espiritual, em uma visão gnóstica chamada corpos solares, vibrando em uma frequência para chegar diretamente ao pleroma e essa é a finalidade de aproveitar essa forma física aqui, neste mundo de Maya, de ilusão. Um abraço para todos. e aí e aí e aí